As teus pés me apresento, ó justo Criador A fé, o entendimento, concede-me, Senhor Em nome de Jesus, prostra-me, ó Senhor Ó Pai de infinita luz, atende ao meu clamor Ó de flor, ó Deus vivente Em minha oração Vem com amor ardente Supri meu coração Em nome de Jesus, prostra-me, ó Senhor Ó Pai de infinita luz, atende ao meu clamor Ó bom Deus de caridade Contigo está o perdão Suporta por piedade A minha imperfeição É...